O Rodrigo Caetano, que diz que acha justo que seja em Minas. Olha aí, eu queria BH, somos os vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão. O regulamento diz que o mando é da CBF, então eu acho que é um desejo justo. Mas ele ingrato, né? Assim que terminou, ele teve a oportunidade de cair fora, ele foi embora. É o estilo, né? Não espere, olha, torcedor do Flamengo, não espere gratidão do Bruno Henrique, hein? Não espere, rapaz. Porque essa é uma palavra que não existe no dicionário dele. Ô louco. Salve, salve, nação, saudações. Dois vídeos em um, é isso aí. Dois assuntos de suma importância pra nós, flamenguistas. Galera, é o seguinte, o Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro, beira ser o ridículo, né? Ele pede o jogo da Supercopa do Brasil no Mineirão. Então, cara, ô, acorda, o jogo tem que ser em estádio neutro. Como assim a mesma coisa do Flamengo exigisse que o jogo fosse no Maracanã? Não tem lógica, né, cara? É, pois é. É isso que a gente vai falar aqui e também sobre o Bruno Henrique. Infelizmente, o Bruno Henrique sente uma lesão na coxa direita, né? E vai desfalcar o Flamengo. O que está acontecendo no DM do Flamengo? Eu pensei que já tinha resolvido isso com os novos equipamentos, né? Ou é uma lesão normal que não tem como ser evitada. Vamos aqui falar sobre isso. E o Sormani, ele, como é um cara que não gosta de deixar passar nada em branco, ele deu uma cutucada no Bruno Henrique, falando que o Bruno Henrique é ingrato. Vou trazer aqui o vídeo para vocês também. Se você aí gosta do canal, se você gosta de acompanhar tudo que falam do Flamengo, eu pesquiso bastante aqui no YouTube para trazer tudo para vocês. Então, quero te pedir mais uma vez, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você é novo aqui, seja bem-vindo, compartilhe o nosso vídeo que ajuda demais o nosso trabalho aqui, valeu? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos de direitos autorais, tá bom? No primeiro comentário fixado tem o link do Gavia News para você estar recebendo as notícias do nosso Flamengo por WhatsApp. Clica no link, cadastre-se e receba tudo em tempo real. Valeu, galera. Eu recomendo muito. Se bora aqui para o vídeo, vamos lá. Supercopa vai ter. Agora, onde vai ser é que ninguém sabe responder. Dá para saber onde não vai ser. Porque nos outros anos foi em Brasília, agora o Atlético Mineiro pede que seja em Minas Gerais. E aí já é complicado, né? Antes de ouvir vocês, vamos colocar aí a Guerra Fria, né? Nem tão fria assim dessa vez. Vamos colocar a Guerra da Guerra. Primeiro o Rodrigo Caetano, que diz que acha justo que seja em Minas. Olha aí, eu queria BH, somos os vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão. O regulamento diz que o mando é da CBF, então eu acho que é um desejo justo. Essa é a alegação do Atlético. A gente tem também agora a resposta que saiu ainda há pouco da diretoria do Flamengo via Twitter. Olha aí, ó. O BAP bota assim, sobre a decisão do local, sobre a decisão do local, decisão da Supercopa, eu fico aqui pensando, se fosse o Flamengo reclamando e não aceitando jogar em nenhum lugar, e a CBF tolerando todo esse mimimi, o que o mundo falaria? Isso. É o que o Atlético tem feito com a complacência da mídia em geral, Pedro Ivalmeida. Você está sendo complacente com o Atlético Mineiro nesse momento. Eu não. É o que diz o Bálios. Eu não. Só faltou dizer. Me inclua fora de mim. Mídia vírgula. Principalmente o Pedro Ivalmeida. Eu achei, achei. Eu posso te falar numa boa batalha de você, Dani, Sormani, Zé, o fã de esporte em casa. Eu queria dar um abraço ao Facin Cani, melhoras a ele. Acho que ele estava meio... Sim, sim. Somos todos solidários. E eu quero acreditar que aquela declaração do Rodrigo Caetano, ela tem um tom de garofa. Porque se ela for minimamente... Não pode ser séria, né? Não pode ser séria, porque se ele é um cara que bate em porta de vestiário, defende regra, defende regulamento, quer a coisa séria, ele não pode querer jogar esse joguinho, né? A regra é muito clara, o regulamento, se eu não me engano, item 9 ou item 12. Agora me fugiu. O manda da CBF e o jogo se dará em campo neutro. Nem no estado de um time, nem no estado de outro. Não tem lá dizendo que quem ganhar dois campeonatos tem mando de campo, quem gritar mais alto na mídia tem mando de campo. Mas é bom lembrar também que esse caos todo, ele só existe... Exatamente. Por conta de uma ausência de um comando e de uma ausência de um acerto da CBF. Só para recordar tudo, o que acontece é... Quem controlava, do ponto de vista de organização do jogo, a Supercopa do Brasil era uma empresa ligada ao ex-presidente Marco Polo Deonero. Numa tentativa de fazer uma faxina interna, tiraram o comando do jogo, do evento, da mão dessa empresa. Só que ficaram perdidos, porque a CBF está mais preocupada com eleição, com punição ao caboclo, com viagem para o mundo. Todos os vice-presidentes da CBF estão em Abu Dhabi nesse momento do jogo do Palmeiras. Estão mais preocupados com isso. Não estão preocupados com os times daqui e com o futebol daqui. Estão preocupados com política. A coisa foi se arrastando. Quando definiram que o jogo seria em Brasília... Diga. Não, quanto é que foram de primeira, business, econômica... De econômica eles não foram. Nossa, do avião eles não foram. Não, mas assim, sabe por que eu quero dizer? São oito vice-presidentes, seis estão lá. Só não estão os dois mais idosos porque eles estão de saúde. Mas o senhor sabe por que eu quero dizer? Porque é o seguinte, na hora de contratar o VAR, eles compram o plano C. Mas é isso, então... É um bom ponto também, essa situação toda. Quando eles definiram, e definiram sim por Brasília, comunicaram aos clubes, saiu no mesmo dia uma decisão, uma portaria no Diário Oficial do Governo do Distrito Federal que não teria público. E aí volta o debate. A importância para a CBF do torneio é dinheiro. Sem público não se justifica. Sim, a Supercopa na verdade só existe por uma questão financeira, né? A CBF não é muito ideal. Não, eu adoro, mas a CBF não colocou porque é charmoso. Deveria ser a abertura da temporada, o primeiro jogo de fato. Só que você já boicota, faltam dez dias para os clubes chegarem lá, que em tese era dia 17, nove dias, não sabe onde é. Eles tentam... É dia 20 agora, né? Dia 20, só que os clubes teriam que chegar dia 17. Eles tentam até o último momento que o jogo seja em Brasília, Dani, porque há uma promessa política através de lobistas que circulam entre a CBF, entre o Banco BRB, que gere o estádio, de que até o final dessa semana sairia uma portaria liberando parcialmente ou totalmente o público. Então estão nessa expectativa. Se abrir o público vai ser em Brasília. Sim, totalmente público. Se abrir o público, eles estão esperando, porque é uma promessa política, e eles trabalham com política. Se sair essa portaria até o final dessa semana, o governador Ibanez, eles levam o jogo para a Brasília. Se não sair, a preferência da CBF é por um jogo no Nordeste. O Manaus, o Natal, o Fortaleza. Norte ou o Nordeste, né? Norte ou o Nordeste, sim. Manaus, o Natal, o Fortaleza. Por quê? Porque eles entendem que seria longe de Rio e Belo Horizonte e seria um campo neutro. Aí entra... E Manaus não é campo neutro. Não, o campo sempre... Sim, sim, sim. O campo é sempre neutro. Mas na arquibancada vai ter mais flamenguista. E se for em Manaus... Porque é a capital do Norte e Nordeste. Eu acho que o estado que mais tem flamenguista, à exceção do Rio de Janeiro, eu acho que é o Amazonas. Mas, Sormone, só não vai ter mais flamenguista. Não, não, eu sei. Se for em Belo Horizonte. Mas eu fui o primeiro... E se dividir a carga, eu não sei. Porque a carga tem que ser dividida. Vai estar igual. E aí, o que que acontece? O São Paulo, a diretoria do Atlético Mineiro, nesse momento de caos... Porque o caos, ele surge quando não há comando. Tenta puxar a sardinha pro lado dela pra fazer em São Paulo. Porque eles entendem que São Paulo teria uma facilidade maior de deslocamento, de BH... A logística ficaria melhor, né? Só que a CBF, nesse momento, ela não enxerga com bons olhos um jogo em São Paulo. Porque eles entendem que tudo que não é ligado a time paulista em São Paulo, acaba sendo um fracasso. A seleção em São Paulo é difícil de encher estádio. Outros jogos em São Paulo poderiam ser difíceis. E eles temem, por exemplo, uma liberação do público. Não, mas é o entendimento deles. Não, não, não. O discordo deles aí... O discordo deles aí é porque São Paulo tá muito próximo do Rio de Janeiro... E de BH também. E de BH. Então, você não vai precisar do público de São Paulo pra encher o estádio. Sim. O torcedor do Flamengo e o torcedor do Galo, do Atlético Mineiro, eles têm condições totales. Mas o torcedor do Flamengo que mora em São Paulo já enche o estádio. Só pra complementar. E esse impasse... Você brincou até aqui na abertura do programa. Esse impasse de data é muito fácil de ver. Só que a gente tá há 10 dias. Se você for olhar toda a logística, ela começa a encarecer. Então, você pode afugentar esse público. Então, tem todo esse jogo de bastidores. Mas a regra do regulamento é muito clara, né, Dani? Não é em BH e não é no Rio. Então, onde há o caos, fica esse estique-puxa de diretoria. Quem tem alguma dúvida que vai acontecer em Brasília? Então, pois era isso que eu queria tocar, Zé. Porque, na verdade... No fichamento, apostariam as sete fichas que sim. Porque, na verdade, então, o que tá sendo feito não é um agrado. Não é tentar atender a necessidade do Atlético Mineiro. O que tá sendo feito é se esperar até o limite pra colocar o jogo onde já se pensava em fazê-lo desde o início. Que é Brasília com público. Ninguém esperava aquela portaria sem público. Na verdade é essa. Na verdade é essa. Sim. Porque se não tivesse a portaria, já estaria definido o estádio, os times já estariam já com a sua logística pronta e tal. O problema foi a portaria, sabe lá o porquê. Mas é um desrespeito com os clubes e com a torcida. Isso é, isso é. E você esvazia o seu torneio. Exato. Mas o senhor sabe o que é, senhor. Um desrespeito da CBF, né? Sim, sim. Mas o senhor sabe, o correto é o seguinte. Acaba o ano, vai começar o ano, você já tem que ter o estádio definido. Já tem que ter tudo definido. A data, o estádio, quando vai ser, onde vai ser, quantos dias você tem que chegar antes do jogo. Isso tudo já tem que ser estabelecido antes de começar o ano. Acaba o ano. Não, o jogador vai lá para jogar e dependendo do adversário, dependendo se tiver a rivalidade. O jogador vai lá e joga e essa rivalidade, a cada dia que passa, ela está sendo acirrada. E dentro do campo, eu espero que nós vejamos as respostas dos jogadores perante as provocações. Porque um dia foi o Braz, agora é o Rodrigo Caetano, agora é o BAP. Daqui a pouco tem o presidente do Atlético que vai responder também. Aí entra o Landinho na história. Para mim, ótimo, legal. Poxa, se eu sou jogador, é a melhor coisa possível. É que a Dani perguntou sobre o que o jogador pensa. Vai esquentando o ambiente. Vai esquentando o ambiente, vamos para o jogo. Legal, vamos ganhar, vamos fazer isso aqui. Esses três times provocam clássicos tensos, né? Palmeiras e Flamengo. Ah, tá, eu ia falar que tem isso. Flamengo e Atlético, Atlético e Palmeiras. Atlético e Palmeiras, nem tanto. O grande... Flamengo com Galo, Flamengo com Palmeiras. O problema é o Flamengo. O problema é o Flamengo. Sim, o problema é o Flamengo. Por quê? O Galo não é problema. O Palmeiras não tem nada a ver com o Galo. Não tem rivalidade. Agora, Palmeiras e Flamengo é uma rivalidade recente. E Flamengo e Atlético é uma rivalidade que vem desde a década de 1980. Sim. Então, o problema é quando o Flamengo está em jogo. Ele está em campo. Aí, os negros se afloram. Agora, o que você achou da declaração? Porque a gente volta num outro ponto, né? O Rodrigo Caetano coloca como se fosse um direito, ignora todo o regulamento. Acho até que, assim, se é campeão da Copa do Brasil e é campeão do Campeonato Brasileiro, então você não faça a Supercopa. Agora, usar isso como argumento para fazê-la na casa do Galo? Não, não. Nós mostramos a frase dele aí. Ele falou, olha, eu entendo, eu sei, o regulamento diz isso. Isso que eu estou manifestando é apenas um desejo. Agora, é claro, isso tem uma conotação política, lógico, de pressão, perdão, uma conotação de pressão na CBF. Mas, em momento algum, na declaração que nós mostramos, ele fala que não, a CBF erra, é uma vergonha, deveria ser no estádio do Mineirão. Ele não fala isso. Ele fala que ele sabe que o mando era a CBF, mas que ele desejaria. Mas ele plantou a semente. Bota de novo a tela do Rodrigo Caetano aí, por favor. Eu vou pegar um paninho aqui para você dar uma passada para o Rodrigo Caetano, hein? Não, não, não tem pano, não. Está defendido, cara. Olha aí a declaração. Eu queria em BH, somos os vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão. O regulamento diz que o mando é da CBF, então acho que é um desejo justo. O que é um desejo? Eu queria. Eu quero hoje tomar um sorvete, é um desejo meu. Eu queria jogar no Mineirão, é um desejo. Ele deixa claro, é um desejo. E ele sabe o que é da CBF. Ele está apenas pressionando a entidade para dizer, escuta, vamos resolver logo essa parada? A gente reserva meio a meio da torcida para nós e para o Flamengo, faz o jogo no Mineirão, porque é isso que ele quer. Entendeu? Agora eu concordo com os companheiros e com você. Isso tem que ser decidido no começo da temporada. Sabe onde está sendo decidido isso? Nesse momento, lá no camarote do jogo do Palmeiras, porque lá estão o presidente da CBF, Edinaldo, e o vice-presidente representante de Minas Gerais, Castelar Neto. Muito ligado ao Atlético Mineiro. E, obviamente, esse lobby está sendo feito, Dani, pela CBF, afinal, em Brasília. A questão é que não é sanitário, não é mais nada, é uma questão política. Se conseguirem pressionar para ter público, a CBF mantém em Brasília. Se não tiver, eles vão ter que pensar no plano B. E é o que o Sormani falou lá atrás. Sabe quem é prejudicado com isso? Os clubes, que até agora não resolveram a logística. Torcedor. Eu até estava conversando ontem com gente do Flamengo e do Atlético para entender, se já tinha chegado alguma informação, e falaram, a gente está de mãos atrás, porque o pessoal viajou, a gente fez reserva no Norte, no Nordeste, em São Paulo, em Brasília, em tudo. E os hotéis estão bloqueando, sabe por quê? Alta temporada. Fim de semana, em tese, pré-feriado do Carnaval, porque os eventos foram cancelados. O feriado, não. Só sobe, só sobe, o hotel cancelando e a gente ficando sem opção. Eles vão ter que fretar o avião, né? Entre aspas. O avião deve ser fretado. Como é que você freta no meio de um feriado? Entre aspas, o problema, a sorte, é que os clubes normalmente têm ou uma pessoa, uma agência que trabalha com isso, com as logísticas, ou até mesmo a própria CBF, né? Que bloqueia, né? Que bloqueia, que faz isso. Só para dar um exemplo, eu sei que o pessoal sempre pede, na NBA, quem bloqueia é a NBA. A NBA bloqueia hotéis para os jornalistas, para os times, enfim, de quem vai participar, quem faz o bloqueio é a entidade. Olha aqui, reclame aqui. Pode deixar aqui o reclame aqui, porque quem vai reclamar agora é a torcida do Flamengo. Porque tem informação do... Não, a torcida do Flamengo. Informação do Bruno Henrique está aqui, ó, no Twitter do Flamengo. Em função do desgaste e dores na região anterior da coxa, o atleta Bruno Henrique realizou o exame e constatou uma pequena lesão. Iniciou o tratamento. A gente estava falando aqui, essas semanas, é, sobre o esquema, como ele precisaria se modificar para encaixar o Bruno Henrique e tal. Talvez o Paulo já soubesse que ele não iria estar em breve, né? Não vou dizer tão cedo, porque que se recupere logo, mas em breve nesse time. Talvez por isso também tenha montado de uma outra maneira, já que não tem mais o Michael. Qual é a mesma característica? É, provavelmente, né? Provavelmente. Eles já deveriam ter essa notícia internamente. Assim que se trabalha em relação à montagem de elenco, né? Você tem que ter peças suficientes para você poder montar um time à altura. Agora, a minha pergunta e o meu questionamento é, de novo o Bruno Henrique? De novo lesão muscular? E o Rodrigo Caio está machucado, né? É. Lembrando, né? É. O Rodrigo foi por causa de uma infecção no joelho, a operação e tal. Mas o caso do Bruno Henrique, o Bruno não entendo. O Bruno joga... O Bruno também ficou fora do último jogo por lesão muscular. Sim, é, mas... É, dores musculares, né? Não foi por lesão, né? Dores musculares, tudo bem, mas lesão. Precisa ver o que acontece, porque o ano passado ele jogava três, sentia uma, né? Jogava quatro, sentia uma. Precisa ver o que acontece, porque ele é um jogador importante para o Flamengo. A gente fala do problema de encaixe, mas vai rodar muito. Acho que é por isso. O Paulo já deve estar ciente, já foi brifado. No segundo semestre do ano passado, o Bruno teve dificuldade para ter sequência. Paulo Souza. No início da pré-temporada, dificuldade. No primeiro jogo, foi apresentado um diagnóstico a nós, pelo menos publicamente, que ele tinha uma situação patelar. Sim. Entendeu? E aí, depois, uma situação de tendão. E aí, agora, uma situação de musculatura de coxa. Então, assim, me parece claramente que passou a ser um problema ali do Flamengo. E não era. O Bruno era um trator, um cavalo. Então, mas aí que tá. No Santos, ele se lesionou bastante também, muscularmente falando. E teve aquela infelicidade da bola no olho, que teve deslocamento de retina, né? Ele ficou um ano lá parado e as custas do, obviamente, do Santos, isso era o mínimo que o Santos podia fazer. Mas ele ingrato, né? Assim que terminou, ele teve a oportunidade de cair fora, ele foi embora. Foi embora. É o estilo, né? Não espere, olha, torcedor do Flamengo, não espere gratidão do Bruno Henrique, hein? Não espere. Porque essa é uma palavra que não existe no dicionário dele. Ô, louco. Mas, assim, a característica dele é de jogador de velocidade. E preocupa duas vezes mais por isso, né? Você tem essa... Você tem que tomar o cuidado, você tem que dosar, você tem que saber a carga que você vai colocar isso daí. Se você não pode sobrecarregar, porque na hora do jogo, na hora que ele dá o pique... Porque no jogo você joga 100%, né? Você tem que estar 100%. Não vai se você tá quente ali, você vai... E com essas características, você tem que estar 100%, porque um pique que você dá e a sua musculatura não está pronta, não está equilibrada, você tem a lesão. Então, precisa ver o que acontece com o Bruno, justamente porque ele é um jogador importante. Com a saída do Michael, qual é o jogador de puxar a velocidade? Só o Marinho. Fecha aí você, Pedro, o que você tinha pedido pra falar e a gente tem que... O Zé já tocou no ponto que eu falo, é uma preocupação dobrada, porque o Bruno precisa desse físico pra explodir, ele depende dessa explosão. É porque ele não dribla parado, né? Ele dribla em movimento. Em movimento, com certeza. Ele não consegue driblar parado, ele só dribla em movimento. Ele precisa estar bem, né? Pô, entreguei bonito o seu break. Boa, é. Vai bola, hein, Zé? Vocês estão nos parabéns. Daqui a pouco a gente vai falar aqui de São Paulo. Pois é, galera. Tá aí, cara, o debate da ESPN, né? Brasil. Cara, como o Sormani pega no pé, né? Do torcedor do Flamengo, do Flamengo, dos jogadores do Flamengo. Como que pode, cara? Sormani, vira a chave aí. Troca o disco. Tá chato já. Tem jogo ativo. Cara, o Bruno Henrique faz muita falta nesse time do Flamengo, né? E a gente vê isso pelo que foi o Fla-Flu, né? Aff. Não gosto nem de lembrar desse jogo, mas... Agora a gente não tem o Michael. O Michael já está fazendo falta, porque quem substituía muito bem o Bruno Henrique era o Michael, né? Agora não temos o Michael, o Bruno Henrique no DM. E o que acontece no DM do Flamengo, né? A gente precisa descobrir. O Flamengo tem que descobrir, cara. Tem que dar um jeito nisso. É a idade do jogador? É a alimentação do jogador? O que que é? Porque não é possível, cara. O Rodrigo Caio vive no DM. Na temporada passada, o Bruno Henrique já teve muitos problemas com lesões. A Rascaeta também. Gabigol também. Rodrigo Caio. O goleiro Diego Alves. O Diego Ribas. Quase todos os jogadores tiveram problemas musculares, né? O Pedro também teve problema com lesão muscular. E agora com a nova comissão técnica do Paulo Souza, que vieram novos aparelhos de tecnologias para a saúde, né? Espero que isso diminua bastante, porque, cara, não dá. O Flamengo não pode ter um jogador como o Bruno Henrique e não aproveitá-lo, né, cara? Porque o cara joga... Nem jogou esse ano ainda, cara. Nem jogou esse ano ainda, né? Então a gente espera que ele esteja, o quanto antes, apto a jogar futebol, né? E sobre a Supercopa do Brasil, cara, é uma piada o que esse Rodrigo Caetano mandou, né? Que é justo o galo jogar no Mineirão. Ah, cara, tenha santa paciência, né? E é justo, tem regulamento, tem que seguir o regulamento. Não é justo nem para o galo nem para o Flamengo jogar no Maracanã. O que é certo, é certo. Ó, sempre que teve Supercopa do Brasil, os jogos foram em Brasília. Tanto Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo e Palmeiras. Então, cara, aceita que dói menos, né? Se vocês têm condições, têm time melhor, ganha no campo, ganha no jogo. Não queira ganhar pela politicagem. O que é certo, é certo. É isso que eu queria falar. Valeu, galera. Saudações, ubronegras. À noite vou trazer vídeo aqui sobre o novo contratado do Mengão, tá bom? É isso aí, o novo zagueiro do Mengão que veio do Bragantino. Vamos trazer um vídeo novo à noite aí para vocês. Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Fui!